Galera, aqui é o início da estrada de chão, da localização que me passaram, tá? Então eu vou com bastante cuidado, com bastante cautela, eu vi que tem umas árvores aqui, sabe? Não sei se vocês estão vendo tranquilo. Tem umas árvores, é um lugar bem esquisito, sabe? Agora o porquê que eu tenho que tomar cuidado na estrada de chão, eu não sei. A casa, galera, eu sei que a casa fica bem próxima daqui, a localização que tá dando ali, que a pessoa com os inscritos me mandou, sabe? Por que será que é perigoso aqui, mas tem chacra aqui do lado, tem fazenda. E já é tarde da noite, né? Isso é fato. Agora o porquê que é perigoso, eu já não sei. Aí, aqui pelo jeito, ó, tem um sítio aqui, ó, sítio Reino de Deus. Reino, acho que é isso, tá escrito Reino de alguma coisa. Ah, a estrada de chão já vai acabar, pelo que eu tô vendo, ó. Peraí que eu vi um negócio estranho dentro da árvore. O que é aquele ali? Será que é uma pessoa? Peraí, galera. Deixa eu ver. Eu acho que é uma pessoa. Opa! Ô, amigo, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Perdi uma informação pra você. Eu tô procurando uma casa abandonada que fica aqui próximo. O senhor é proprietário daqui, da redondeza aqui? Eu não tô conseguindo ver direito. Ô, amigo, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você é proprietário daqui? Eu tô procurando uma casa. Poderiam me informar? Uma casa abandonada aqui? E passaram que aqui tem uma casa abandonada? Você é daqui mesmo? Opa, tudo bom? Meu nome é Rodolfo. Eu gravo vídeo pro YouTube. Eu tô procurando uma casa abandonada aqui? Opa! Ô, meu jovem. Para, para com isso aí, cara. Eu só tô pedindo uma informação. Eu, 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 eu. Eu... Passaram pra mim que aqui tem uma casa assombrada. Uma casa que aconteceu umas coisas esquisitas aqui. Meu Deus do céu. Ele tá vindo aqui. Ô, meu jovem. Eu só tô procurando uma casa aqui. Que é uma casa mal assombrada. Que o pessoal tá falando que aqui é uma casa... Ixi, meu Deus do céu. Ele tá vindo. Ai, caramba, viu? Vai, vida. Sobe, 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 sobe. Sobe, vida do caramba. Sobe. Galera, ele tá vindo ali, ó. Ô! Caramba, velho. E agora vem virar esse carro aqui, hein? Vou ter que abaixar o vidro. Não tô vendo nada. Baixa o vidro também. Ai, caramba. Ele parou? Ele parou. Ô, jovem. É o seguinte. Eu só tô pedindo informação. Aonde que é que tem uma casa abandonada aqui pra trás aqui, ó? Você é o dono daqui da redondeza? Eu só tô pedindo informação, cara. Pra que arrumar essas confusões? Eu só tô pedindo informação que eu só gravo vídeo pro YouTube. Tá entendendo? Meu caramba, velho. Esse cara, velho. Caramba, velho. Quem será que é esse cara? Cadê meu celular? Cadê meu celular? Eu quero ligar pra polícia. Cadê meu celular? Tá aqui. Nossa, eu vou embora daqui, velho. Eu não vou ficar aqui, não. Galera, vocês viram? Vou ligar pra polícia. Eu vou parar ali pra cima, ali. Vou ligar pra polícia. Ou o cara é dono. Galera, ou esse cara é dono daqui. Ou ele é dono. Ou é um cara sob esse sorto no mundo. Sei lá. Porque não pode. Não tem como. Galera, eu não vou correr porque é o seguinte, galera. Tem sítio aqui em volta. Se eu mostrar qualquer ato de violência, de correr aqui, é perigoso alguém chamar a polícia. É pra mim. Você tá entendendo? Deixa eu ligar pro Renato aqui. Vou ligar pra um amigo meu, galera. O Renatinho. Eu acho que é aqui da torre. Da torre. Ô, Fih. Deixa eu te falar. Eu vim atrás de uma lenda aqui. Tá me ouvindo? É o seguinte. Eu vim atrás de uma lenda aqui. Olha, o que que tá chamando aqui? E é o seguinte, mano. O escrito que passou essa lenda pra mim. E falou assim pra mim. Toma cuidado com o asfalto. Com a estrada de chão. Mano, eu cheguei na estrada de chão, velho. Saiu um cara de preto. Não é espírito. Não é a alma. Não é nada assim. Eu saí um cara de preto dentro de trás de uma árvore. Com facão esquisito. E eu fui pedir. Eu pensei que era dono do lugar aqui. Velho, eu não é dono do lugar, mano. Eu tenho certeza que é alguma pessoa querendo fazer mal pra alguém, cara. Você acha que eu chamo a polícia ou não chamo? Ah, eu queria te chamar, Fih. O louco, rapaz. O carro armado aí, Fih. O bagulho tem que chamar mesmo, é. Corrida, destruída aí, ó. Porque eu peguei um pedacinho de estrada de chão aqui e não tinha nada. Que eu, né, eu desci sem gravar. Aí eu peguei gravando um pedacinho. Tá tudo gravado, mano. Tá tudo gravado. O cara pegando o facão, vem na direção do carro. Ele não bateu com o facão do carro. Eu vi que ele chegou perto. Será que ele só quis assustar, velho? Eu acho que eu vou ligar pra polícia, Renatinho. Ó, eu vou fazer o seguinte, velho. Eu vou tentar ligar pra polícia e se a polícia vir mesmo, eu vou ir com a polícia lá, velho. Porque eu tô caçando essa casa e não tô conseguindo achar. Aí eu até pensei que ele era dono do lugar aqui, entendeu? Às vezes ele poderia pensar que a gente ia roubar alguma coisa, entendeu? Mas eu falei, eu gravo vídeo pro YouTube. O cara não falou um A, velho. O cara só veio na minha direção com aquele facão e eu vazo aí fora, velho. Tá, eu vou sair fora do asfalto aqui da estrada de chão e vou ligar pra polícia, então. Vou chamar uma viatura aqui, então. Mas não vou gravar, não, porque você sabe que essas coisas é complicado, né, velho. Sair em mídia nacional, sair em mídia aí, velho, só vai dar B.O., né? Ah, então é uma decisão que você tem que ver se você vai tomar aí, porque se você tiver registrado, ao menos você tem prova, agora tá aí a sua decisão. Não, mas se a viatura vir acreditar que tem uma pessoa mesmo, eu tenho a filmagem, eu coloco no celular aqui e mostro pra eles. Ah, mas então, qualquer coisa, filme aí, deixa registrado aí, mesmo que tá, mas se você ver que vai ser um negócio pra arriscar a tua vida, cancela. Tá. Beleza, mano, eu vou sair fora daqui, então. Vou chamar a polícia, qualquer coisa, depois eu volto falar com você, então. Demorou? Beleza, então. Valeu, mano. Segunda, já segunda. Demorou, deixa com nós. Falou. Falou. Galera, eu vou chamar a polícia. Até o próximo vídeo.